Nemos que a luz tão bem, o paz não é assim. A CIDADE NO BRASIL Por que não, por que não, por que eu não sou? Mas... Eu não sou a rar hoje hoje... Eu não estou falando de drogas! Ah, amelie! A-n-e-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Eu não vou deixar de drogas, amelie? Você já quer que eu não comer ou comer ou beber ou beber ou ir para ficar mal volto. Para ir ao hospital, eu vou ir embora e ir de novo para a gente. Vocês vão se dar de drogas! Por isso, eu não vou deixar de drogas! Mesmo... Não! Não deixa de drogas! Eu vou deixar. Assim que todo o mundo eu não me engano, que a mulher não mantém a carvajosa, ela mantém a sua esposa. Por isso? Certo, tranquilo. Ok, por que você vai fazer? Não você mantém a carvajosa, não eu mantém a carvajosa. Ai, Nama! Eu já sabia que você está com a carvajosa, você está trabalhando com a carvajosa. Eu já vi em minha roupa. Você, Nama, eu estava fazendo a carvajosa. Eles estavam fazendo a carvajosa. Ei, Nama! As você estava fazendo a carvajosa. Sim, você pode fazer a carvajosa. Então, você não pode fazer a carvajosa. Não pode fazer a carvajosa. Ai, Nama, por que você quer? Eu estou com vontade e que eu quero desculpar. Mas você vai ter a carvar em casa. Você vai fazer uma carvajosa. Quem vai ter minha roupa? Quem vai ter minha roupa? Nama, eu... Ah, ok, 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 apply general, né? Ah, my fault, I'm sorry, sorry, sorry! Yes, sorry, sorry, sorry! I'm saying the whole fight of the boy. A one-two-one-final-final-final-final-final-final-final-final-final-final-final-final-final. Ah! 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 This is a good thing, but it's not a good thing. Friends, we need to be happy with it. é minha filha, você tem que fazer isso, vamos lá.